Olá pessoal, sou a Eliane Tanelli, professora de artesanato e estou aqui hoje a convite do Diário do Grande ABC nos canais digitais para ensinar algumas técnicas bem legais que vocês vão aprender para fazer agora no Natal passo a passo incrível de artesanato. E aí, bora lá aprender? Hoje a gente vai fazer um pingente de Natal, aqueles que a gente pendura lá na nossa árvore de Natal usando tampinhas recicladas e para começar a gente vai usar aqui, ó, um molde de silicone a gente vai brincar de colocar aqui, ó, a tinta, tinta renda, Eliane Tanelli e eu venho aqui, ó, e já vou colocando no molde essa tinta com o próprio biquinho, ó depois de seco, ó, depois de todas essas horas, né e eu vou tirar todas as rebarbinhas, ó, que ficou pra fora do molde de silicone, ó eu venho aqui, eu vou retirar ele do molde, ó eu retiro ele do molde e ele ficou prontinho olha, prontinho pra ser aplicado feito isso, eu venho aqui, colo e fica muito barato, muito porque vocês imaginem quantas tampinhas vocês vão reciclar aí, ó aí eu venho aqui, colo aqui, ó pronto, tá pronto o nosso pendente de árvore de Natal e aí, gostaram da ideia? muito legal, né, gente? e aí, vamos fazer? é isso aí espero vocês para um próximo passo a passo um beijo